Geraldo tá se envolvendo, esse bonde não brinca Cego tá desligado, guardas que pitonilita O paretão já tá notado e a nova mentira Eu tô com a luta, eu tô com a luta Eu tô com a luta, eu tô com a luta O paretão já tá notado e a nova mentira Eu tô com a luta, eu tô com a luta Eu tô com a luta, eu tô com a luta O som pra parar, pra te limpar O ar, 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 o ar. Festa na piscina, não tá acontecendo Geralt tá se envolvendo, nesse bode não tem Célula desligada, várias criptominhas de gado Geralt tá se envolvendo, nesse bode não brinca Célula desligada, várias criptominhas de gado O bairro já tá lutado e ela vem brincando Célula desligada, várias criptominhas de gado Célula desligada, várias criptominhas de gado Célula desligada, várias criptominhas de gado